com a conta partida do município que nós vamos fazer a porta agora, vamos só dar uma paradinha quer dizer que agora nós vamos sair de 50 mulheres pra mais de 300 mulheres é um salto grande 50 mulheres que foram contempladas agora veja bem, 50 mulheres foram agora agora vai mais 400 olha, mais 400 300 é só a emenda do deputado Adelmo mais 100 que o município e fora a emenda do deputado Adelmo o município vai fazer a contrapartida de mais mulheres porque esse é o acordo o estado ajuda com a emenda parlamentar e aí a gente com o complemento até pra contemplar as que ficaram fora do edital muitos participaram isso aí é uma ajuda importante sabe uma coisa o município não está dando o dinheiro ele está ensinando a pessoa a gerir um negócio é verdade o que aparecer eu vou divulgar o Alberto Rocha senador Alberto Rocha mandando duas ambulâncias parabéns obrigado aí tem vários deputados que mandaram emenda aos dois deputados estaduais do Maranhão Adelmo Soares e a Gentil Adelmo Soares contribuindo com com dois carros o Panlu que outro lá da Divina Providência e emenda para mais ainda mulher o deputado da Gentil colocando asfalto colocando estrada vicinal os dois deputados colocando as suas emendas parlamentares para o município de Caxias e me parece e me parece que vem um aí para a Maria da Pen eu sei que você é pidão já veio alguma coisa da deputada até agora não até agora não mas na hora que vi eu vi mas eu pedi já pedimos você vai divulgar quando vier o Maranhão tem 42 deputados somente dois ajudados até agora fala se é só dois ajudados as emendas do deputado da Gentil vão ser aplicadas em que? asfalto e estrada vicinal asfalto então é o pessoal da Galeana vai ser beneficiado aqui da Galeana do Cangaleiro vai ser beneficiado e estrada vicinal aí nós já começamos a trabalhar primeiro distrito segundo distrito e vamos ter terceiro distrito também quer dizer então assim todos os deputados todos independente de qual o que seja são emendas para 2020 para ser emendas isso todos que se usarem do que tem na prerrogativa do mandato para ajudar Caxias eu virei em público na televisão nos rádios agradecer e comentar por enquanto somente dois deputados direcionaram aqui eu agradeço deputado Adelmo Soares que muito tem feito muito obrigado deputado José Gentil que colocou 100% das suas emendas para o município de Caxias são mais de 800 mil reais mais um ano então já estamos aí pertinho de 2 milhões de reais em emendas já dos dois deputados isso isso e representativo